O educador, ele que faz a ponte do presente para o futuro, é essencial para que os alunos possam ter condições de no futuro se transformar em grandes profissionais, em grandes médicos, doutores, engenheiros ou professores, continuar com a nossa lida como professores. Mas nesse momento, nós temos que apoiar, temos que garantir os recursos e as boas condições de trabalho para os educadores.